É verdade que eu fiquei presa durante três anos. É verdade que eu lutei e resisti à ditadura. Agora, quero dizer a vocês que a luta agora é uma luta muito mais ampla. É uma luta que nós vamos levar em favor de todas as conquistas democráticas da luta contra a ditadura e de todos os ganhos que nós tivemos nos últimos anos com o governo do presidente Lula e com o meu. É sobre isso que se trata, defender um projeto. Não é a minha pessoa. O meu mandato não é o mandato de uma pessoa individual. O meu mandato é um mandato que me foi dado por 54 milhões de pessoas que acreditavam num projeto. Esse projeto que eles querem impor ao Brasil não é o projeto vitorioso nas urnas em 2014. Se querem esse projeto, vão às urnas em 2018. Se coloquem, se coloquem sob o crivo do povo brasileiro. Se forem eleitos, conseguiram legitimamente. Mas da forma como eles querem chegar ao poder, sem voto, numa eleição indireta, sobre o disfarce de impeachment, não, não passarão.